Olha aí pessoal, hoje é a minha primeira visita, depois que foi construída a cabana aqui, eu vou mostrar para vocês como está lá dentro, como foi feita, aí desde já eu peço para vocês aí assistir o vídeo até o final, se não for inscrito se inscreva para poder ajudar o canal a crescer, deixe o seu like aí, o seu joinha e bora lá assistir como que está acabando, olha só que é a frente dela, está linda, vou entrar lá dentro para poder filmar para vocês verem, olha só que linda que ficou. Aqui vai ser a garagem onde vai ficar o carro, aí vou mostrar para vocês, olha só a árvore que tem aqui, está servindo também de estrutura para cabana. Aqui eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver, olha, o vergalhão está bem segura, em todas as estruturas tem esse vergalhão aqui. aí eu vou subir aqui na escada, cheguei aqui em cima, olha só que paisagem, em cima onde vai ficar a cama, aqui vai ser o banheiro, aqui do lado vai ser a cozinha, vai ficar tipo cozinha americana, aí a parte que vai ser a parte da sala, e aqui vai ser a varanda, olha a paisagem, eu vou subir ali em cima para mostrar direito para vocês, aqui onde vai ficar o quarto da cama, está tudo ainda para terminar ainda, quando tiver tudo prontinho mesmo, eu vou mostrar para o quarto da cama, eu vou mostrar para vocês passo a passo de tudo, olha aqui embaixo, banheiro, aqui é onde vai ser a entrada da cabana, vou abrir aqui, mais para frente, vai dar tudo direitinho para poder mostrar para vocês, como vai ficar doidinho. aqui, bom, eu vou mostrar para vocês, quando vou mostrar para vocês, a entrada da caixão, vou 세 om... aqui, aqui, ela queira